Oi, olha só o que eu trouxe aqui hoje pra vocês, uma almofada decorativa de coração que faz parte desse enxoval aí que eu tô terminando, né? Então, vai ter aquela pra vocês, ela é muito rápida, super rápida de fazer, 10, 15 minutos, ela tá pronta, né? Gasta pouco material e tem um valor de venda, assim, bem legal, bem significativo. Olha só, porque tem cabeça aqui no celular, mas vou continuar, não tem como arrumar. Gente, eu vou deixar o link de como fazer o molde do coração, né? Todos os lados parelhos e as medidas desse aqui eu vou passar lá no grupo, passar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, entre no grupo do WhatsApp, vai estar o link aqui também na descrição do vídeo, tá? E é isso, espero que gostem. Quem não faz parte da família ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, tem muita coisa boa pra te aprender, vai ser muito bom, vai ser útil. Compartilhem o vídeo nas redes sociais, compartilhem com as amigas, não esqueçam disso. E que mais? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, colocamos essa nossa aula na Tua presença, colocamos nossas vidas na Tua presença, que o Senhor nos capacite e nos dê, Senhor, muita sabedoria pra fazermos coisas lindas, maravilhosas, pra alegrar o coração das mamães. Beijinho pra todos. Jesus, Jesus ama vocês. Pra fazer a almofada de coração, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido de 40 por 40. As medidas, né, eu vou deixar, vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui. Pra colocar o babadinho na nossa almofada, pode ser babado de tecido, né, do tecido do enxoval, pode ser a fita de cetim, pode ser essas fitinhas de broderie, né, aí vocês escolhem o que vão querer botar. Aqui tem um detalhe, quando for colocar o babado, né, se for essas fitinhas aqui, essas faixas de broderie, ou a fita de cetim, que tem o lado direito, não esquecer de botar direito com direito, porque às vezes a gente faz a almofada, um lado liso e um estampado, que é o caso dessa aqui que eu vou fazer. Então, nós temos que cuidar pra colocar direito com direito, pra quando desvirar ficar certinho. Olha só. Já alfinetei todinho. Agora, vou passar a costura de segurança. Já passei a costura de segurança. Agora, eu vou alfinetar essa parte na outra, tá? É bom alfinetar assim, ó, pra passar a costura. A mesma dica que eu sempre dou, né, passar a costura desse lado aqui, que tem já a costura aparecendo, pra quando desvirar não ficar aparecendo a costura, aí passa um pouquinho pra fora da costurinha, tá bom? Alfinetar na outra parte dela, deixar o espaço, de preferência, aqui nessa partezinha do coração que é reta. Que fica mais rápido, mais fácil depois pro ponto invisível. Aí, deixa um pedaço aqui pra desvirar e pra encher. Aqui, ó. Prender a partinha do babado que fica deitada pra cá. Deixa eu tirar o alfinete. Essa é uma dica muito importante, senão ele fica grudado aqui, ó. O gruduadinho dele fica feio. Então, dobra assim. E prende com o alfinete, tá bom? Pra passar, pra fechar a almofada e não ficar preso. Já passei a costura. Cortei com a tesoura de picote, por isso é uma peça, né? Com várias partes arredondadas. Quem não tem, dá uns piquezinhos só aqui, onde é arredondinho, tá bom? Dá um piquezinho, uma entrada aqui. Nessa partezinha do coração. Agora eu vou descer. Pode encher. De coração, ficou prontinha. Ficou muito linda. Vou deixar o link aqui, como faz o molde do coração. Pra ficar todos os lados iguais, tá bom? E entrem no grupo do WhatsApp. Pra pegarem as medidas desse aqui. Deixa eu ver, tá ela aqui. Gurias, deixem um like. Compartilhem esse vídeo. E se inscrevam no canal pra não perder nada, tá bom? Beijinho. Jesus ama todas vocês. Até a nossa próxima aula. E se inscrevam no canal. 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 Obrigado.